Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Como você tá? Espero que você esteja muito bem, espero que você esteja aí se cuidando, se alimentando espiritualmente, seja qual for sua religião, eu espero que você esteja cuidando de você, fazendo seus costos pra pagar alguém pra fazer suas coisas, sua maquiagem, seu cabelo, sua unha, seu pé, espada os pés, tudo que você precisa pra se sentir bem, eu espero que você esteja aí, ou você mesma fazendo, como eu, tem coisa que eu pago, tem coisa que eu faço, cílio, sobrancelho eu pago porque eu não sei fazer, mas cabelo, o que faço, um dia eu fiz um botox aí, ó, é tão bom, faço a minha unha, espero que você esteja se cuidando, se dando prioridade, separando momentos do dia pra tomar um banho bem sossegado, fazer um skincare, dar a você a mesma atenção que você dá a casa, ao marido, às crianças, à escola, dever de casa e etc. Eu espero que você esteja muito, muito bem, de autoestima. Eu sou Thaís Helena, esse é o canal Passando os 40, aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou os 40, aqui falamos sobre cabelo, unha, falamos sobre cílios, maquiagem, hidratação no geral, abertura de caixa, falamos sobre ficar maravilhosa e se sentir maravilhosa, se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal, não esquece meu like pra ranquear o meu vídeo, ativa o sininho das notificações e vai no meu Instagram, arroba passando os 40, lá tem resenha, aqui tem resenha e nós vamos juntas, unidas, nos lembrando uma outra, esse exercício diário que é se cuidar. Hoje é sábado, sábado das máscaras faciais, todo sábado eu trago uma máscara, antigamente eu trazia uma máscara nova, eu fui atolando de máscara, agora eu vou fazer, usar todas elas, então eu vou fazer um vale a pena ver de novo. E a de hoje, já tá até aqui aberta, mas eu vou fechar pra te mostrar, é essa da Fenza, linha Raridades, essa aqui que é hidratante, não precisa, é, não precisa tirar, ser retirada, tá? Pode ser embaixo da tua make, pra descansar make, ela é maravilhosa. Vamos pôr pra rolo? Vamos pôr pra rolo, baratíssima, tá? 8,90, 12, 10, porque tem promoção, né? Ela tem um cheirinho meio cítrico, meio assim, de melão, um pouquinho fundo de melão, uma coisa assim, mas que vai embora, tá? Ela é bem, ó, bem fluidazinha, ó, tá vendo aqui, ó? Um pouquinho já dá certo, eu uso aberta ela, tanto que o potinho já tá acabando, nunca meta sua mão, tá? O seu dedinho aqui, porque sempre tem bactéria. Ah, lava minha mão, sempre vai ter bactéria, tá? Primeiro vamos limpar o roxo, vou limpar o roxo com essa água micelar aqui, ó, da Dona Avon, que entra e sai do catálogo, não sei o que tá passando pela cabeça da Dona Avon, tá? Tá? Efeito mate, limpa, purifica, tonifica, vai lá dentro, deixa eu pegar meu arquinho, vai lá dentro dos teus poros e retira a sujeirinha que tá lá dentro. Esse brinco aqui é da Divas Biju, ela me deu hoje, eu já tô usando, e esse cordão aqui eu não sei porque eu, foi minha filha que me deu uns anos atrás, e esse cropped aqui bem bonitinho, fofinho, é da RD Life. Vou deixar tudo na descrição, tá? Do vídeo, porque vocês adoram saber de onde as coisas, tem essa curiosidade, tá? Vocês adoram, então vambora. Tô limpando a minha pele, tá? Acordei de manhã, fiz meio skincare, e esse é o tipo da máscara que você pode tá fazendo, se tá sem tempo, pode fazer no meio da tua skincare, tá? Máscara hidratante, não precisa retirar, então não vai tomar teu tempo mais que nada, tá? Já fiz muito isso. Tirava a máscara, colocava a máscara, limpava o rosto, tonificava e colocava a máscara, ia lá pra fazer café, alguma outra coisa, arrumar minha bolsa, e eu depois eu voltava e tirava a máscara. Cansei de fazer isso. Deixar de limpar a pele, fazer o skincare diferenciado semanal é que não pode. Vou te mostrar, ó, acordei de manhã, limpei, nem fui na rua nem nada, fiz algumas coisas dentro de casa, dá uma olhada nisso aqui. Ó, suja. Tá vendo? Ó, poeira, larrichão, fiz as coisas dentro de casa, poeira, tá? Deixa secar um pouquinho, tá? Cadê meu glow? Aqui, ó. Porque quando você deixa secar, sem passar a mão, sem passar nada, significa que a tua pele absorveu todos os benefícios da água micelar, né? Fica uma colinha, assim, ó. Que as micelas ficam lá dentro trabalhando, mesmo depois, tá? Vamos pra máscara? Vamos pra máscara. Pega um pouquinho só, ó. Ela é um pouquinho, tá? Ó, vou fazer aqui uma make sem base aqui, Rapidex, pra nós, pra nós ficar bonita. Ó, pega assim um pouquinho, aí vem, ó, de baixo pra cima, tá? Por quê? Porque, ui? Porque, ó, de cima pra baixo caindo já tem a gravidade, né? A lei da gravidade. Vem aqui, ó, ó, aqui onde tem poros e vem, ok, ó, dentro pra fora. Capricha aqui assim, ó, ó, onde nós, mulheres, a gente recarregamos todas as nossas expressões aqui. Não esquece aqui assim, ó, ó, tá vendo? Que aqui a gente tem muita, como é que se fala? Muita flacidez, eu pelo menos, tá? Ó. Lembrando que é uma máscara, tá? Então, ela é pra secar na tua pele, ela não fica diluída igual um creme, não, tá? Aí você tem que esperar absorver. Vem aqui no pescoço, ela tem que esperar absorver aquele pouquinho de tempo, né? Aí você pega, assim, um leque ou ventiladorzinho, meu ventiladorzinho tá lá carregando, que eu fiz muito vídeo de make. Ó, aí você vem assim, ó, que é pra pele absorver a máscara. É uma máscara, não é um creme. Se você passar pouco demais, não vai adiantar. Aí você capricha um pouco e depois você vem, ó. Quando você vê que secou, fica assim meio babentinho, coladinho, ó, ó. E nesse frio a pele madura tem que ser hidratada. Então, eu aposto muito em máscara hidratante. Muito! Sem contar que você tem que saber o que a tua pele tá precisando, tá? Eu... tem vezes que tá no inverno, mas eu fiz muita make, muita coisa. Então, eu tô com a pele, sabe, precisando de um detox. Você vai vendo aí o que a tua pele precisa. Essa vez eu tô sentindo que a pele tá precisando de ser hidratada. Pele hidratada? Vamos fazer uma make muito rápida? Vou tá usando esse corretivo líquido. Eu aposto em corretivo líquido, tá? Esse aqui é o HD. Há muito tempo que eu não uso esse corretivo, tá? É o da Belly Angel, tá? Ele é líquido. Eu tava fazendo uma faxina aqui no meu estúdio, achei ele. Ó, ele foi uma febre. Dá pra cortar aqui. Ele foi uma febre um tempo atrás. Ele foi um dos primeiros a ter esse aplicadorzinho aqui assim, ó. Das Baratex que eu tô falando, tá? Aí eu venho aqui assim, ó. Por quê? Porque eu tenho muita olheira e meu melasma. Eu não quero sair com isso aqui na rua. Nem dentro de casa eu gosto, tá? Amanhã, por exemplo, é o Dia dos Pais. Feliz dia dos pais! Vou gravar make para o Dia dos Pais e postar amanhã, tá? Aí, cadê a esponjinha? Ó, ele já vem logo, que é pra ele não secar. Aí, no vídeo, pode parecer que é mais branco, que é muito branco, mas ele não é não, tá? Eu tenho um melasma aqui assim, aí eu venho aqui assim, ó. Ó. E minha pele tá hidratada lá embaixo. Então, você não tem porquê. Você, ah, eu não faço a minha máscara porque eu vou sair no sábado, bem no dia da máscara. Olha como é que ele assenta depois, ó. E só corrige, tá? Ele assenta na tua cor e só corrige. Deixa eu ver se tem o número da cor. É a cor, código B054, é a cor. Gente, não tem o número da cor, credo. Ele assenta, tá? Ó, olha que diferença. Com corretivo, sem corretivo, tá? Ó. Olha lá. Bora ver aqui. Bora. Bota aqui. Esponjinha. Olha lá. Cobre. Aí, tu já puxa pra cá, ó. Tu já vem puxando pra cá. Cuidado com a tua rena. Porque o nosso dinheiro não é capim. Quem faz a minha rena e bota meus cílios é a Diva Bill Delos. Maravilhosa. Vê se ela grava um vídeo aqui, tá, gente? Pra gente, pro canal. Vê se ela grava. Ó, tá vendo? Rapidinho. Ó, já corrigiu, ó. Ó lá. Corrigiu já, ó. Ó. Vai lá, tira aqui assim, ó. Deixa entalado aqui não. Aumenta, quadriplica, tuas rugas, tá? Foi. Foi. Pega um pó compacto. Vou dar esse aqui da Colortrend, na cor beige médium, ó. Acho que a embalagem até tá antiga, ó. Da minha cor. Pega um pincel fofão assim, ó. E vem depositando. Ó. Vem depositando. Ó. Meio que muito rápida. Aqui, ó. Vem aqui pra você ir ali, ir no centro, comprar um negócio. Ó. Pega aqui, ó. Sela aqui. Senão vai ficar te entalando, porque corretivo líquido, né? Vem aqui, ó. 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 Olha lá. Tá vendo? Você vem selando teu rosto, ó. Foi. Acabou. Achei várias coisas antigas. Lembra como esse iluminador, esse duo? Foi a primeira, a Belle Angel, foi a primeira a fazer duo de contorno iluminador. Isso aqui era baratinho, mas a gente não achava, porque todo mundo queria. Todas as blogueiras usavam. Pega teu pincel chanfrado e vem aqui e faz um contorno rápido, que você não é obrigada a sair sem uma sombra, não. Ó, aqui em cima tá madura. Ó, e vem até aqui assim, ó. Panha. Tá guardado há tanto tempo, pobre. Ó. Bem sutil ele. Ó. Pro cabelo. Vem do outro lado. Ó. Ó, amiga. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Pega aqui, ó. O contorno devolve a sombra o rosto. A gente fica parecendo uma boneca de cera. Ó. Ó lá. Foi? Acabou. Agora tu vai pegar um blush. Vou pegar esse da Vivay aqui, ó. Foi uns 3, 4 reais. Ó. Ele é cheio de brilhinhos. Não sei se vai dar pra você ver na luz. Ó. 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 Ó os brilhinhos. Deixa eu fazer um swatch. Olha. Olha lá. Ele é bem pêssegozinho, ó. Brilhinho. Uma delícia. Vou tirar aqui. E você vai pegar um pincel, esse é Shigling. Um pincel de depositar e vai vir. Ó. Na intensidade que você quiser. Tá? Subindo. Encontrando com o teu contorno. Hum. Ó. Não tem make mais rápida. Ó. Não tem make mais rápida. Não tem. Tá vendo? Foi? Acabou. Vamos dar uma iluminada rápida. Vamos pegar o iluminador do próprio dúo de contorno aqui, ó. O iluminador. Pega com o dedinho aqui a parte do iluminador. Um pedacinho no nariz. Ó. Porque eu não sou obrigada a sair sem isso aqui. Vem aqui, ó. Quer um pincelzinho? Pincelzinho. Pincel de iluminador. Ó. Grande. Será que ele tá sujo? Espero que não, hein. Vem aqui, ó. Sutil. E era muito famoso esse aqui. Nossa. A gente corria atrás e não achava. Um cheirinho gostoso. Sabe aquela cheira de make antiga? Ó. Hum. Rapidinho você faz essa make. Ó. Rapidinho você faz a make. Pega aqui, ó. Ilumina aqui, ó. Abaixo da tua sobrancelha. Pode ser até com o dedinho mesmo, ó. Tinha uma iluminada aqui, assim, ó. Você não é obrigada. Vem do outro lado. Cuidado você não descer muito com a iluminação, tá? Você vai cair teu olhar. Ó. Cuidado com a tua rena. Foi. Pega um dedinho assim, teu. Cantinho da lágrima. Cantinho da lágrima. Deixa eu botar com esse mesmo, que a outra unha tá muito grande. Aqui, ó. Vem com o outro dedo. Ilumina teu côncavo. Ó. Faz toda a diferença onde passa o batom. Foi. Gloss, Ketrine Hill. Da linha Rio 40 Graus. Faz uma alusão ao Rio de Janeiro. Rio 40 Graus, Rio de Janeiro. Só que é Rio de Ketrine Hill. Ó. Vem o calçadão de Copacabana. Passa um gloss e se joga. Passa um perfumão e vai embora. Ó. Só pra dar aquele tchan, tá? Ó. E a máscara tá lá embaixo, trabalhando. Ó. A máscara tá lá embaixo, trabalhando. Pronto. Tá aqui. Eu gosto muito, assim, de inserir a maquiagem no vídeo de máscara de sábados. Olha lá. Tá aqui. Bom. Esse foi o sábado das máscaras faciais. Mais um sábado das máscaras faciais. Me conta aqui nos comentários. Você faz uma skincare diferenciada de vez em quando? Me conta nos comentários. Você gosta desse tipo de vídeo? Se você gosta, deixa aquele like. Aquele like que vai mostrar pro YouTube que você gostou do meu conteúdo. Então, esmaga no like. Se você editou uma tag, uma hashtag, uma busca, uma pesquisa, tava sapeando, caiu de paraquedas, você sabe o que tá acontecendo? Eu sou Thais Helena. E esse é o canal Passando os 40. Aqui, abordando o universo feminino da mulher que passou os 40. Se você busca um conteúdo feminino de autocuidado, de autoestima, se inscreve no canal. Não esquece o meu like. Esmaga no like. Ativa o sininho das notificações pra toda vez que eu postar um vídeo, você ficar sabendo. E vai no meu Instagram, arroba Passando os 40. Lá tem resenha, aqui tem resenha. E aí a gente vai ficando muito íntima, muito amiga uma da outra, como as mulheres devem ser. E lembrando uma a outra de beber bastante água, fazer skincare e exercitar diariamente essa coisa de regar a autoestima. Um beijo grande. Tchau. Tchau, amiga. Tchau. Feliz dia dos pais, papais que estão me assistindo. Tchau.